Bom dia, pai Rafael Cigana aqui, trazendo mais um vídeo pra você desse quadro aí maravilhoso que são os Sussurros de Ganesha, né? A gente tá fazendo esse quadro maravilhoso Tive um feedback muito bom das pessoas que estão assistindo E aí você comentando, deixando o seu like, compartilhando o vídeo Vamos trazer mais vídeos como esse pela manhã Pra que servem esses vídeos? Serve pra você já acordar com a boa notícia Ou então já acordar com o aviso Já acordar sendo avisada por Ganesha do que vai acontecer no seu dia, tá bom? Então hoje é dia 19 de julho de 2022 E são as primeiras horas da manhã ao qual eu vou trazer mensagens para você, tá? Meu nome é pai Rafael Cigana, como eu disse, me siga lá no Instagram e no TikTok também É só botar arroba pai Rafael Cigana Esse aqui é o baralho Sussurros de Ganesha, tá? É um baralho muito antigo, um baralho muito bom É um baralho que traz muita mensagem positiva, tá? Pra quem não sabe, Ganesha é uma divindade maravilhosa Uma divindade de alta positividade, tá? Então a gente vai fazer aqui a nossa tiragem, pedindo pra vocês aí se concentrar, tá? E deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Porque muita gente assiste o canal, mas não é inscrito no canal, né? Pedir pra você se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar esse vídeo Com pessoas que hoje possam estar recebendo essa mensagem maravilhosa, tá? Você vai escolher aí os montes, tá? Você tem aí o monte 1, o monte 2 e o monte 3, tá? Nesse momento você vai fazer uma das escolhas Vou deixar você pensar um pouquinho, tá? E aí você vai escolher aí com toda a sabedoria possível, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo Espero que o dia de hoje pra você seja maravilhoso Seja de muita paz, seja de muita evolução, tá? E também seja de muito progresso, tá? Que não seja um dia parado, e sim um dia maravilhoso Ao qual você consiga fazer tudo aquilo que você tem planejado, tá? Esse é o meu voto pra você, tá? Vamos começar primeiro pelo número 1, tá? Vamos lá fazer a estiragem número 1 A gente tem capacidade de amar A gente tem pertencimento, tá? E a gente tem desempenho O que que essas cartas vêm falando? Ela vem falando, tá? Que a tua parte espiritual, teu mundo espiritual Está em constante harmonia com você, tá? Aqui fala sobre partes espirituais Uma parte espiritual que traz muita prosperidade pra você Pode ser o seu povo de rua, homem, tá? Aqui fala pra você sempre desempenhar o seu melhor lado, tá? Essa carta do desempenho Fala pra você desempenhar o melhor lado Para a tua espiritualidade, tá? Em relação aqui a capacidade de amar Fala sobre você se abrir mais Cada vez mais Pra você receber pessoas novas Não é porque você passou por muitas tristezas Ou então alguém te enganou Ou você teve alguma decepção Ou alguma coisa negativa ocorreu com você Que você vai fechar o seu coração, tá bom? Então você tem aí capacidade de amar Pertencimento e desempenho, tá? Pra você aí que escolheu, tá? O número dois Sai as cartas Abraço Intuição E sai Alegria Tá? Aqui fala, tá? Que no dia de hoje Você vai ter muita notícia positiva, tá? Pode ser uma notícia de uma vitória Pode ser notícia de uma conquista, tá? Aqui fala de abraço Porque tem alguém na sua família Pode ser uma mãe Pode ser uma avó Pode ser um pai Pode ser um irmão Uma pessoa que está carente de atenção Essa pessoa, ela está precisando, tá? Da sua ajuda, tá? Um abraço Um carinho Uma atenção Uma palavra amiga, tá? Então eu tiro essas cartas Essa carta aqui Nesse sentido, tá? Em relação à intuição Aqui fala sobre A alegria Que está por vir, tá? Tem alguma coisa aí De muito especial Pra acontecer Na sua vida Vai acontecer hoje Tá? Algo muito legal E você já está sentindo, tá? Que a sua vida Precisa dar uma guinada Precisa dar uma renovada Precisa Dar um upgrade, tá? Uma melhorada, tá bom? E aqui fala sobre isso Essa é a mensagem Para você Para você aí que escolheu O número 3, tá? Vem diversão Tá? Vem plenitude E vem também Prosperidade Tá? A mensagem que fala aqui É sobre também A sua espiritualidade Os seus guias estão dizendo, tá? Pra que você tenha tempo Pra tudo Tanto o seu tempo Pra diversão Tanto o seu tempo Pra dedicação Para os orixás Tanto o seu tempo Pra sua família Seu tempo Para os seus estudos Seu tempo Para o trabalho Tá? Então sempre Divida o seu tempo Mas nunca esqueça De estar fazendo Aquilo que você Mais gosta Não adianta fazer coisas Para agradar outras pessoas Se você mesmo Não tá feliz Tá? Quando eu falo aqui Plenitude E prosperidade Elas vêm saindo juntas Ou seja A sua felicidade Ela tem poder De trazer Coisas plenas Tá? E prosperidade Na sua vida Mesmo que a sua felicidade Incomode muita gente Porque eu vejo aqui Na sua espiritualidade Que você é uma pessoa Que onde chega Incomoda Aonde chega Incomoda As pessoas Não te compreendem direito As pessoas Não te aceitam Da forma que você é Você atrai Muita inveja Então sempre Tomar muito cuidado Com gente invejosa E pessoas Que não são felizes Com ela mesma Tá bom? Então você tem isso aqui E essa é a mensagem Para você Do número 3 Tá? Meu nome é Pai Rafael Cigano Do canal Rafael Cigano Tá? Do canal do Pai Rafael Cigano No Youtube Me siga lá no Instagram Me siga no TikTok E me siga também No Facebook Tá bom gente? E essa é a mensagem Para você no dia de hoje Muito obrigado Por me escutar Até aqui E tenha um ótimo E maravilhoso dia Não esqueça De deixar o seu like E se inscrever no canal Gente Beijo no seu coração